Fala meus amores, boa noite, bom dia, boa tarde, não sei a hora que você vai chegar no vídeo, mas você está vendo o antes e depois da pintura aqui na cozinha, estou mostrando para vocês, é um vídeo rapidinho, mas dá tempo de você se inscrever, ficar comigo no canal, ativa o sininho, porque assim todas as vezes que entrar um vídeo você será notificado, agradeço seu comentário, agradeço sua visualização no meu canal, muito obrigada, se puder compartilhar, maravilha, você está no canal da Guerreira da Construção, beijo! Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri